Tudo pronto, malaquias, malaquias, extremo do Juvenal Petromolês, Luntzotono levou lá fora, esticou a miurada aqui, levou o rodado, tudo em bola! Está na terra deles, Rogério Pátio, dentro de casa, está lá o Juvenalzinho na Correia, meu irmão, aí é miurada louca, que pedreira, 4.60, olha o túro que estoura o ergue à frente, manda a anca lá em cima, quando eu achei que a montaria estava dominada, irmão, aí veio... Música